Meu nome é Tereza Maria. Cada dia pior, né? Tá cada dia mais visível. Basta vir pra São Paulo e você realmente tem um retrato do que é que nós vamos viver daqui pra frente. Se vê, a gente sai pra caminhar, fica sufocado, porque a gente não tem mais ar puro. As árvores aqui no Trianon também já estão pedindo socorro, tudo sufocada pela poluição, né? E a gente vê que tá ainda assim, tá tudo muito lento a nível de governo, o que é que eles estão pensando em fazer, o que é que eles querem fazer. Eles estão preocupados com a construção, estão preocupados em fazer mais carros, mas eles não estão preocupados com a vida do ser humano. Tá aí a fome na rua, que já é um exemplo desses casos, que já é uma sequência, na verdade, do que tá vindo aí desse problema de aquecimento global, que é só mais uma pontinha problemática do que nós vamos ter daqui pra frente, né?